Voltando ao assunto que eu já falei há pouco, de que eu cheguei em Oswaldo Cruz em 1942, já como correspondente do Diário de São Paulo, dos Diários Associados, de Assista do Brião, a esse respeito, repito que mandava notícia toda semana para lá, e fiz uma coisa muito importante que muitos acharam. Eu editei duas páginas de reportagem no Diário de São Paulo, naquela época, quando Oswaldo Cruz fez nove anos de existência. Quase 30 firmas locais participaram. Aqui está o título, a reportagem de Zalvarenga, o fotógrafo era Madrigalz Strauss, pouco lembrado, era Madrigalz Strauss, o fotógrafo. Aqui estão as quase 30 firmas que prestigiaram. Aqui está o histórico da cidade de Oswaldo Cruz nos seus nove anos de existência. E também a propósito da parte de escrever, tive dois jornais aqui junto com o Arturo Verre, o Jornal da Comarca e o nosso jornal, editado por eu e o Verre, éramos os donos desse jornal. E com esse hábito também, nessa longa história da minha feliz vivência aqui em Oswaldo Cruz, editei duas revistas, das quais também participaram o Verre. Esta aqui, relativa a... Essa aqui era do Diário de São Paulo, nove anos, aqui dos três anos. Essa aqui, com amplas notícias, essa revista. E depois, no ano seguinte, quando ia ser preenchada a comarca, o memorial da comarca foi elaborado pelo Verre e por mim, reivindicando a elevação de Oswaldo Cruz de categoria de município à comarca. E a propósito, fizemos uma revista, nesse sentido, para enviar para o governo do estado, que era Lucas Nogueira Gachês, e mandar para todos os deputados, para ter uma consciência da cidade. E nessa revista, que na capa nós colocamos, coloquei a fotografia da Ilda Borges, como rainha da cidade, essa menina que eu já referi, ela ficou na capa. E aqui, transcrevemos, fizemos... transcrevemos o... transcrevemos... Essa aqui é o Lucas Gachês, que era o governador da época. Aqui era o presidente da Câmara. E aqui era o prefeito Breno Ribeiro Duval. E transcrevemos na íntegra aqui o memorial reivindicando a comarca. E Oswaldo Cruz foi elevado à comarca. Então, a propósito disso aí, eu estou expondo aqui também os meus 12 livros editados. livros de crônicas, de história e de pesquisa. Inclusive, esse que foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Esse aqui, o seteiro acabou. Enfim, então, 12 livros. Estou escrevendo essas redes. E, em particular, também fiz esse pequeno livro sobre o icotismo. que foi fundado aqui, acho que eu tive, teve uma bonita existência. E que era a propósito... Eu fiquei no lugar da Alemanha, não sei se a história, né? Então... A propósito, aqui é só uma referência. Documentando aqui com fotografias, com fotografias do núcleo de escoteiro do Duque de Caxias. E contou a história que teve uma bonita vivência. E aqui, inclusive, está um escoteiro falando, menino ainda, numa reunião do Rotary. Vejam aqui o escoteiro pronunciando o seu discurso, rodeado de rotarianos. É o registro dos fatos da história. Esse, então, eu escrevi um pequeno livro dedicado ao icotismo, com esses detalhes. E estão uns doze livros aqui, que é um pouco da minha história. E gostaria também de me referir à parte escrita. É claro. Eu, na Santa Casa, sempre procurei dar conhecimento à atividade imprimindo boletins, folhetos sobre a Santa Casa. Aqui mostra um. Apenas, porque são muitos, muitos, são esses. Como também fui, por muito tempo, diretor do boletim do Rotary Club, por calizar na sua licença. mas, em modo especial, devo destacar a minha vida como diretor de jornal. Fui, por longo tempo, muitos anos, nem sou capaz de lembrar quantos, editor do jornal da comarca. por anos a fios, dirigir o jornal da comarca, junto com Arthur Verrer. Mas, por muitos anos, inclusive, com oficina gráfica própria, muitos assinantes, locais e de fora. depois, voltei a ser novamente diretor do nosso jornal. Era o diretor da impressão, todo nome, junto com o Cid Lagoa. Então, através desses dois jornais, eu tinha estreito contato escrito com a comunidade. mas, como já foi mostrado, o que fala muito próximo ao meu alma são os jornais, os livros que eu editei que já foram mostrados. Então, eu gostaria de fazer referência nesse instante que gravo a minha vida a dois fatos ligados a livros. Como eu já foi dito, já editei doze livros. aqui está o meu oitavo livro, Meus Passos. Aqui, esse é um prospecto a respeito do oitavo livro que eu lancei, Meus Passos, que foi montado pelo nosso jornal. Aqui mostra aspecto, detalhes do lançamento do meu oitavo livro. Esse foi o oitavo livro. Certo. Agora, já que foi mostrado do oitavo livro, dos doze que eu já editei, vou me referir ao terceiro livro. Ao terceiro livro, eu lancei no como é que chama a estrutura? Na Academia Rio Branco. Academia Rio Branco, que fica na rua Higienópolis, em São Paulo. Na rua no edifício Rio Branco. Na na avenida Higienópolis, em São Paulo. Fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que compareceram no lançamento, cujos nomes tenho registrado no livro de presença de todos os livros que eu lancei. Esse foi o terceiro livro. E devo dizer também que outros livros de crônicas sobre a cidade que eu editei foram enviados para todas as bibliotecas municipais do Estado de São Paulo. Repito, enviados para todas as bibliotecas públicas municipais do Estado de São Paulo são mais de 500 municípios. Esse envio foram feitos através de subsídios de empresas locais que patrocinavam o envio desses livros. e finalmente eu me refiro ao último livro que eu lancei no ano passado que foi dedicado à história de Mark Swich e que eu tenho o prazer de mostrar aqui três fotografias desse evento. Aqui está o prefeito da ocasião o Wilson Pigossi e membros da família de Mark Swich aqui estão os membros da família de Mark Swich que estiveram presente. Parte, porque eu vou mostrar outras fotos. Muitos membros da família estiveram presentes. Esta é uma delas. Outra fotografia de membros da família estão aqui junto de mim. Esses são ligados à fazenda da Califórnia. Ele e a esposa estiveram presentes. E também esta outra fotografia todos são membros da família de Mark Swich que estiveram presentes ao lançamento do 12º livro dedicado à vida do nosso fundador. então repito através dessa intensa convivência com a comunidade e com amigos que moram à distância inclusive distância geológica mas dentro de mim moram dentro de mim de minha vida através desse meio de comunicação jornais e livros. E mais uma vez eu digo não tem como dizer de todas as pessoas que se sobressaem na minha lembrança no meu agradecimento. então especialmente desses que tiveram o lançamento dos meus 12 livros e continuo vivendo a mesma intensidade e amor pela vida tanto que continuo redigindo meu 13º livro e quero agradecer a oportunidade que me é oferecida nesse instante ao dizer de modo oral fase da minha vida. Obrigado pela lembrança e pela participação. Obrigado.